Dizem que o óleo de coco emagrece, dizem que o óleo de coco é ótimo para cozinhar, dizem que o óleo de coco é perfeito para a imunidade, dizem que pode passar óleo de coco na pele para proteção solar, dizem muita coisa sobre o óleo de coco, mas o que os estudos dizem? Nós gostamos de procurar soluções milagrosas para tudo, então um dia falam que maracujá faz bem, aí começa todo mundo a usar maracujá para tudo, aí no outro dia falam que chia faz bem, aí todo mundo começa a usar chia para tudo, aí o outro dia é o óleo de coco, e todo mundo usando óleo de coco para tudo, mas não é bem assim, não existe um alimento milagroso que vai curar impotência, diabetes, depressão e ainda te dá dinheiro, não existe isso. E no caso do óleo de coco, temos que ter cuidado, muita gente fala que o óleo de coco é uma gordura boa, o que acontece é que o óleo de coco realmente pode aumentar a fração HDL, a lipoproteína de alta densidade, mas ele também aumenta a fração LDL, a proteína de baixa densidade, ou seja, assim como ele aumenta o colesterol bom, também aumenta o colesterol ruim, a lipoproteína que transporta colesterol para tudo quanto é lugar, e que está associada a mais risco, maior risco de aterosclerose. Então, lembrando que essas lipoproteínas que transportam colesterol, elas precisam estar saudáveis, não é o óleo de coco que vai proteger você contra o ataque cardíaco, o que vai proteger você contra um ataque cardíaco é não deixar essas lipoproteínas oxidarem, não deixar com que essas lipoproteínas percam elétrons. Então, por exemplo, o ovo, o ovo tem colesterol, a gordura saturada da manteiga vai aumentar também o LDL colesterol, o que mais? A gordura saturada da carne vai aumentar o LDL colesterol, então todos esses tipos de gordura podem aumentar a quantidade de lipoproteínas que estão circulando. Para você proteger essas lipoproteínas, você tem que aumentar junto a quantidade de antioxidantes, então tomar mais chás que tenham fitoquímicos antioxidantes, pode ser chá com canela, chá com cravo, chá com especiarias, esses chás vão conter fitoquímicos que são importantes nesse sentido, usar mais condimentos também na sua comida, o açafrão ele tem uma importante ação antioxidante e anti-inflamatória, e uma colherzinha de chá por dia já é bem interessante nesse sentido, mas você pode usar orégano, pode usar cominho, pode usar sálvia, pode usar cebolinha, salsinha, todos esses condimentos vão contribuir para que você tenha esse LDL pouco oxidado, essas lipoproteínas pouco oxidadas, então o que vai proteger não é o óleo de coco, o que vai proteger é manter você pouco inflamado e também com uma quantidade baixa de radicais livres, então fibras são importantes, alimentos que sejam ricos em vitaminas, em minerais e fitoquímicos, que lógico só vão estar presentes em alimentos de origem vegetal. Para vender suplementos, para vender óleo de coco, muitas indústrias vão falar que o óleo de coco ele é antifúngico, ele é antibacteriano, e de fato ele é, ele contém substâncias que se a gente colocar numa placa junto com bactérias, essas substâncias são capazes de destruir a membrana das bactérias, mas lembre que tudo no nosso corpo tem um equilíbrio, nós temos, por exemplo, no nosso intestino, bactérias ruins, mas também temos uma infinidade de bactérias boas, e se nós sairmos tomando óleo de coco em grande quantidade, destruindo a membrana dessas bactérias boas, vamos ter também uma situação de desbiose intestinal que não é interessante, então, quantidade é importante também nesse sentido, não abuse. Outros estudos mostram que o óleo de coco é interessante para redução do peso, que o óleo de coco é interessante para redução de gordura abdominal. Se eu aumentar a gordura na dieta, eu posso acabar emagrecendo? Pode, você pode acabar emagrecendo, mas por quê? O motivo é que a gordura dá mais saciedade, ela demora mais para ser digerida, para ser absorvida, então, você vai ficar sem fome por mais tempo. Mas isso não está relacionado com o óleo de coco, está relacionado com qualquer tipo de gordura, poderia ser abacate, poderia ser azeite, que teria o mesmo efeito, sendo que abacate e azeite são fontes de gordura monoinsaturadas, que são muito melhores do que a gordura saturada. Então, em relação a isso, em relação ao emagrecimento, é muito mais em relação à sua saciedade, o que vai fazer com que no final do dia você consuma menos calorias. Além disso, as gorduras não vão estimular a insulina. A insulina é um hormônio que faz com que a gente guarde carboidrato, com que a gente guarde aminoácidos, com que a gente guarde gordura. Então, não estimulando a insulina, você vai ter uma facilidade maior de emagrecimento, porque ao invés de guardar nutrientes, você vai estar queimando nutrientes. Então, essa é a questão, e não está relacionado necessariamente com o óleo de coco, mas com todos os tipos de gordura. Por exemplo, foi feito um estudo que comparou o consumo de óleo de coco com o consumo de óleo de soja, e não encontraram diferenças em termos de emagrecimento, foi a mesma coisa. Então, a questão ali é o aumento do consumo de gordura em si, e não o tipo de gordura que foi utilizado. Claro, se você usar uma gordura de melhor qualidade, do tipo um azeite extra virgem, além da questão da quantidade de lipídios naquele óleo, você vai ter também alguns fitoquímicos que estão presentes no azeite extra virgem, que não estão presentes, por exemplo, no óleo de soja, que não estão presentes na banha do porco. Então, nesse sentido, poderia ter alguma diferença em relação à qualidade ali daquele óleo. Outras pessoas dizem, olha, filtro solar faz mal, então não use filtro solar feito pela indústria, porque pode ter componentes químicos que vão desestabilizar sua produção hormonal e usem, ao invés disso, o óleo de coco. Porém, os estudos mostram que o óleo de coco é um filtro muito baixo. Uma pessoa branca como eu não pode colocar óleo de coco e sair à rua, porque o óleo de coco vai ter uma proteção de fator 1, ao contrário de um filtro solar que você compra que pode ter fator de proteção 30, 50 ou mais. Então, converse com o seu dermatologista antes de fazer esse tipo de troca. Visite com ele várias marcas, qual marca seria mais adequada para você, ou pelo menos, junto com esse óleo de coco, coloque um óleozinho essencial que aumente a proteção solar como o óleo essencial de lavanda francesa, de manuca, de calêndula, de turmérico, que aumenta um pouquinho essa proteção solar e saia de chapéu e coma roupa com uma manga mais comprida para você não se queimar no sol forte. Então, não é que o óleo de coco seja a pior coisa do mundo, mas a gente tem que ver também que não é o salvador da pátria. A nossa dieta tem que ser balanceada de uma forma geral. Precisa conter fibras, precisa conter vitaminas em quantidade adequada, minerais em quantidade adequada, fitoquímicos em quantidade adequada, aminoácidos, ácidos graxos essenciais. E é esse equilíbrio que vai nos dar saúde, não é um alimento apenas. Você pode comer óleo de coco e ser muito saudável, e você pode consumir óleo de coco e não ser nada saudável também. Então, consulte um nutricionista para mais informações, acesse o meu site, andreatorres.com, lá você vai encontrar uma série de cursos online que podem te ajudar a compreender melhor esse mundo da nutrição, e lá também você encontra o meu contato para consultorias. Um grande abraço e até mais! Tchau! Tchau! Tchau!